O que é o talento que me vais apresentar hoje? Hoje vou mostrar-vos um efeito com uma nota. Com uma nota? Com uma nota. Se é dinheiro, interessa a toda a gente. Interessa veras a mim também. Posso me aproximar? Tenho autorização. Junta-te a nós. Ora bem, eu tenho aqui um caderninho que pode ficar com... O Manuel pode examinar para ver se é um caderninho normal, não tem nada de especial. E ia pedir uma nota de 10, 20, 500 euros. Quando maior a nota, melhor o truque. 500 euros? Quando maior a nota, melhor o truque. Tem uma nota? Não tem nota? Não tenho. Eu acho que tem. Eu tenho 10, mas isto foi bem ordenado. Não faz mal. Eu queria que levantasse a nota bem alto para todos vermos. Sim, se possível. Sim, sim, sim. Fabuloso. Eu tenho aqui... 10 euros. 10 euros. Mais alto está aqui. Eu acho que eles disseram um assalto, mas vamos tentar... Eu queria que assinasse a nota grande e visível na face da carta. Já tive... É a face, não é? Sim, sim, sim. Quero que assina a nota tal e qual como uma carta, certo? Como uma rubrica. Olha lá, um nome grande. Pedro. Está bom assim? Está ótimo. Pedro. Eu queria que mostrasse a toda a gente essa... Sim. E eu queria passar... Manuel examinou com calma e contudo. Está examinado. A Marisa fazia-me um favor. Queria que pegasse, abrisse na primeira página e escrevesse o número de série desta nota. Se fizer o favor. Ou seja, se a assinatura não é tudo, usamos também o número de série. E não sei se sabem, mas o número de série é tal e qual como as impressões digitais. Só há uma no mundo. E para além de a nota estar assinada, não temos nada combinado, Pedro, certo? Nada. Exatamente o que uma pessoa combinada diria. Vamos fazer assim. Muito bem. Eu queria que guardasse isso até ao final. Quero que pegue a nota assim. Quero que dobre num quadrado com a assinatura... Assinatura para dentro ou para fora? Para dentro. Se fizer o favor. Quero que dobre longitudinalmente. Não sei que é difícil a palavra. Ok. E agora num quadradinho pequenino. Parece um ninja a dobrar notas. Eu queria que... Eu queria que... Marisa, queria que mostrasse para todos o número de série. Se o favor já agora, todos vejam... Posso? Isto vai ser muito... Isto vai ser muito importante. Porquê? Porque eu tenho aqui no meu bolso, Sofia, o trabalho mais importante da história. Responsabilidade. Tenho aqui no meu bolso uma carteirazinha. Tenho no meu bolso uma carteira que queria que guardasse até ao final, debaixo do caderno, se fizer o favor. E tenho aqui... Alguém tem um isqueiro. Hoje é tudo emprestado. Eu não sei. Sim? Fuma? Sim? Está aqui. Mais uma vez. Isto vai-te matar, Manel. Isto vai-te matar. Mais uma vez. Não combinámos nada. Correto? Sim. Exatamente como a pessoa combinada. Mais uma vez diria. Eu vou só... Não se assuste, ok? Isto vai. Ai, o salário. Ai, o salário. Ô, Francisco! Ô, Francisco! Ô, Francisco! Eu não gosto de saber... Espera, 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 espera. Se é isso que tem, guardem. Agora, nada, 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 nada. Está a segurar aí, desde o início, antes da nota, depois da assinatura, depois do número de série, tudo. Posso? Com calma. Pode me dar a carteirazinha? Sim? Se tiver ali outra nota com o número igual, pode ir preso. Dentro desta carteira, eu tenho nada mais, nada menos do que... Outra carteira. Mas dá uma cara a minha nota. Dentro desta carteira, nada mais, nada menos do que outra carteira. O Pedro está a entrar em hiperventilação. Isto está crítico. Dentro desta carteira, eu tenho algo. Algo, se calhar, é muito, 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 muito especial. Porque é nada mais. Pode abrir e mostrar a toda a gente a nota. Mostra a toda a gente, a toda a gente, a toda a gente. Posso? Marisa, Marisa. Uma nota assinada. Mais, 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 mais uma vez, guardem, 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 guardem. Tenho aqui o número de série. Quero que leia o número de série com uma boa projeção e dicção de voz. Quem quiser, quem quiser. É a 151, 151, 77, 77, 76, 76, 381. 3, 8, 1, 1, 3, 8, 1. 2, 3, 8, 1. Está assinada a nota? Está, está assinada. Ah, o Manel está com dúvidas. Manel, pode dizer a nota. Olá. É a nota. É a nota. Olha, Francisco. Vamos usar para o Manel, que o Manel diz da magia. Manel, podes começar. Não, foi um truque magnífico. O que é que eu posso dizer? Resultou, a gente não percebeu. A magia é o que interessa, não é? E, portanto, foi um bom truque. Muito bem, parabéns. Muito obrigada. Francisco, nós bem tentamos perceber como é que este gênero de coisas é feito. E foi muito bem executado, porque nós estamos aqui contigo, mesmo à tua frente, e não conseguimos realmente perceber. Eu, pelo menos, não consegui perceber como é que conseguiste fazer isto. Por isso, estás-te parabéns. Foi uma excelente performance. Obrigada. Marisa. Achei fantástica a forma como chegaste aqui. E, de uma forma muito sutil, nos foste envolvendo a todos, inclusive ao público, no teu truque de magia, não é? Estás-te parabéns. Obrigada. Foi, e espero mais coisas que venham da tua parte, porque de certeza que vais passar. Pareces-me ser um forte concorrente. Obrigadíssimo. Pode ser muito boa performance. Tens presença, tens simpatia, consegues falar com o pessoal. E eu acho que estás no bom caminho. Deixa qualquer outra coisa. Quando dizem, ah, tiram um curso a sério. Não, o curso a sério é magia. É magia. Porque... O meu voto é sim. Sim. É óbvio que é sim, não é? É um sim. Manuel, é naturalmente um sim. Obrigadíssimo. 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 Olha, já cá mais quatro. Mais quatro? Quatro sim. Parabéns. Obrigadíssimo. Muito a gente, muito a gente. Quer ver mais vídeos do God Talent Portugal? É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal no YouTube. É fácil, basta subscrever o nosso canal no YouTube. Obrigado.